Música Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Música Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares. E começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considere cativa da carne. Música Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar sã, disposto, forte. Música Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Música Inevitável parece a luta entre os dois. É difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Música Inevitável parece a luta entre os dois.